A todos, homens e mulheres, que se dedicaram, que estiveram presente, ontem eu tô aqui com essa minha cara de cansado, duas horas da manhã eu vim aqui ontem, e eu, às vezes é brincadeira, pode parecer, mas é no fundo do meu coração, eu não dou, e eu não fico tranquilo, sabendo o quanto ainda temos de filas pela frente para resolvermos, e fica nas responsabilidades, e não cabe a mim, vocês nunca vão ouvir desse governador, que vocês elegeram, querer jogar responsabilidade em colo dos outros, porque a responsabilidade é minha, e eu vou... Estavam até discutindo, porque eu quero ver se ele faz hospital em sete meses, eu faço até em três, porque eu tenho medo... Eu tenho medo de desafios, porque a palavra que eu gosto no meu vocabulário é desafio, e a que eu não suporto, é aquela que não dá, que não dá, que não dá, e dá, e a prova tá aqui. E peço a licença às autoridades, a todos, mas eu queria dizer, meu, muito obrigado àqueles que estavam lá na massa, fazendo o cimento com a água, que estão lá na massa, fazendo o cimento com a água, eu quero dizer, e eu ia, nos ajudem, façam um sacrifício, vamos até ao último momento do cansaço, porque nós não estamos no conforto de estar postergando mais A entrega de leitos e de hospitais prontos para a nossa sociedade Não está vencido ainda o desafio Está posto E cabe aqui agora Nesse exato momento Hoje Estamos entregando a obra do novo pronto socorro Do hospital de Rio Branco Eu tenho a plena consciência de que não estamos inaugurando apenas salas Andares, equipamentos e medicamentos Estamos hoje oferecendo a possibilidade que as pessoas Sobretudo aquelas que precisam Recebam uma atenção de qualidade para cuidar da sua saúde O que estamos fazendo aqui É mais que dar um passo decisivo em direção ao atendimento de saúde Que a nossa população precisa e merece hoje, meus amigos Estamos fazendo o resgate de mais um compromisso assumido Em campanha em 2018 O nosso trabalho está em todos os lugares Trouxemos viaturas e armamento e equipamentos E em breve teremos um novo reforço com mais policiais Por isso, a segurança começa a reagir Sete meses E aqui eu estou com quatro páginas, eu não vou falar não Eu vou falar do meu coração Sete meses De muita dedicação e compromisso De muita dor de cabeça Mas com prazer ao acordar pela manhã Porque o meu coração Ele ecoa nos quatro cantos desse estado Com uma única cor Que é a cor da nossa bandeira Com o compromisso de servir ao meu povo Que me deu essa oportunidade Aos funcionários da saúde Aos funcionários do estado Eu fiz um apelo Eu chamei E disse Vamos fazer um pacto Vamos fazer um compromisso Olho no olho Sem precisar assinar papel Porque eu ainda sou do tempo E que não pode parecer Mas que ainda existe palavra Segundo ele E o que for acordado Vai ser cumprido E eu disse com muita humildade E vai ser com essa humildade Que eu venho aqui publicamente pedir Nos ajudem O povo está precisando E é quando eu olho para o meu filho Que eu tenho seis anos de idade É que eu lembro Que quando eu vejo Que tem pais pedindo uma vaga Para consultar seus filhos E eu não me canso E não vou me cansar E quando eu não tiver um sossego E dizer Agora sim Estamos tendo uma saúde digna E eu não preciso vir aqui Falar palavras bonitas Mas eu preciso falar Como o meu coração manda Com a sinceridade Olhando nos olhos de cada um Eu acertei E topei o desafio As colaboradores da saúde Eu não tenho dúvida Que vocês vão Quanto antes Terem notícias positivas Com melhores condições de trabalho Com melhores condições de salários Porque eu sou testemunha Que não é justo Muitos ganharem o que ganham Como também não é justo Muitos trabalharem E pagarem salários E pagarem salários para outros Que não dão um prego Numa barra A cabeça de burro Nós desenterramos A secretária de saúde Determinei que amanhã Ela campe aqui dentro Para começar Ver o dia a dia Acompanhar o atendimento Como vai ser Porque eu não vou sossegar Meus irmãos Enquanto nós Não pararmos De uma vez por todas De dizer Que não há competição Que não há Cor partidária Mas que há sim Um acre Que precisa respirar E que precisa De uma saúde Digna para o nosso povo E esse desafio Eu topei E não arredo o pé E vou repetir O que foi que eu disse Na reunião Para os colaboradores Da saúde Eu paro o Estado Se for necessário Invisto tudo o que for Na saúde Porque eu não vou Fazer obras Enquanto o povo estiver morrendo E esse desafio Eu digo Que a saúde Tem jeito sim Querem uma prova? Está no diário oficial Cumprindo o regulamento E era o bichinho Que ia atrasar o salário Já despeze 50% E agora achando pouco Estou comprando quase 74 milhões de reais Em medicamento Para o nosso povo Estou autorizando A compra de equipamentos Com apoio Da nossa bancada federal Que não tem medido Esforços Para reequipar Os nossos hospitais E eu não estou vendo O rapaz da empresa Que vai começar Aqui a segunda etapa Você vai ter um calo No seu pé Que sou eu Que eu vou passar De manhã e de tarde Porque eu não vou esperar Dez anos Para me inaugurar A obra E eu quero E nós vamos Inaugurar Num prazo Determinado E como eu acredito No trabalho Dos brasileiros Acrianos Porque nós não vamos Atrasar pagamento Essa obra Vai ser entregue O quanto antes Meus irmãos Anote Dia 28 de setembro Eu inauguro A UPA De Cruzeiro do Sul Funcionado Em dezembro Pepecão E Maílza E os nossos Deputados Estaduais Nós vamos Entregar O índio De traumatologia Pronto Com 100% Funcionando E A Maria Lissa Da CEPLAC Tá por onde? A bichinha Baixinha Tá por ali E se eu não sei Se já tá no diário oficial Não tá? Porque não tá Tempa me tá olhando Mas se não tá Vai sair O concurso Simplificado Pra contratar Mais profissionais Da saúde O helicóptero Decolou? Tá lá Já? Quero ver daqui um tempo Quando o outro tiver parado Do lado Porque o outro Vem em 087 Vai ficar um parado O outro aqui Só espiando E A fundação Hospitalar Me perguntaram Agora há pouco Se eu ia fechar A fundação Rapaz É cada pergunta É cada Questionamento Por causa De uma desculpa Maldosa De uma concorrência Desenfreada Que parece Que é eleição Todo dia Calma Eu não sei A rádio Que eu vou ser candidato Você é calme Eu quero dizer Que ninguém Tá no conforto Pra fechar A fundação E vai ser A fundação Que o meu procurador Vai achar Pra que nós Possamos absorver O pró-saúde De uma vez Por todas Porque eu disse Que não ia demitir Não vou demitir E o mais Eu vou finalizar As minhas palavras Pra dizer Que o nosso Sacrifício Não termina Nessa Festa de inauguração Ela começa hoje Agora Porque Hoje eu ouvi De um funcionário O sol Tá entregando Depois que o sol Aí de ligar O clima Aí ficamos Conversando Tá lindo Quem ainda não viu Vá Aquela imagem Dos corredores Eu espero E vou lutar Todo dia Pra que a gente Não veja Pessoas Sofrendo Com dor Esperando Um atendimento E vai ser Com esse propósito Que se for Cabeça de elefante De burro De qualquer coisa Que seja Nós vamos Desenterrar Obrigado Aos funcionários Que tiveram Se tiveram Se dedicando Se não entregaram Procure A minha equipe Porque Ficaram Até Quatro da manhã Pra essa festa Pra esse hospital Tá pronto Aos nossos Enfermeiros Colaboradores E médicos A toda a equipe Ontem Transportando Os nossos Pacíficos Para os Leitos Agora eu quero Contar uma brincadeira Foi a rampa Eu disse Conta esse helicóptero Com um pousar Aqui em cima Não sou Porque se ele pousar O resto termina Não é não Porque se aguentar Não é possível Aí tinha um problema Que era a rampa Porque se tivesse a maca Não, mas é verdade Não é mentira não Foi quando eu fui ver a rampa Aí eu fiquei pulando Pra me ver Se a bicha não pique a cara Pessoal, isso é meu jeito Eu não vou mudar Meu jeito Eu não vou mudar Isso é meu jeito Mas graças a Deus Que a rampa Que aí Velho Qual que foi Aguentou Mais gordinho Um pouco ainda Deu tudo certo Olha, até engordar Eu engordei Pra ver se E dá tudo certo E amanhã É quarta-feira Vamos embora Que é pra frente Que anda E fica um recado Para os negativos A porta da serventia da casa Porque eu não tenho tempo Pra guardar Aos poderes Meu mundo, obrigado As nossas polícias O meu orgulho De coração Tá chegando aí, tá? 100 novas viaturas E não é carro mil Não, tá? É traçado 4x4 É 200 Carro novo Bom 100 Nunca teve Na história De uma lapada só Aí eu tô indo lá Na fábrica Ou vai eu Ou vai o vice Porque eu vou ver Se eu pego umas 15 De troco Pra jogar aqui Pra saúde Pra ir nós ajudando Sabe quanto foi só Na economia Comprando direto Da fábrica Sabe quanto Veio no bojo Ainda tem um bolo Que fica Só na economia Nós pegamos 35 no bojo Que é o bolo A gente pensou que era bolo Mas veio Num balanço ainda 35 comprando direto Da fábrica E nós vamos Valer a pena É porque É junto Obrigado Vamos embora Agora vamos trabalhar Hein E tem um bolozinho ali Traga logo um pedaço Pra mim E vamos Simbora Que é pra frente E vocês aqui Ó Como é Governador Confiamos No seu compromisso Em chamar O cadastro De reserva Eu já mandei chamar vocês Tá Pode ficar tranquilo Fique tranquilo Que vocês vão sair De horas da aula Nessem disso Tá Um abraço Que Deus nos abençoe E até logo Tchau Tchau Tchau